fez, meu querido, voltou com a ideia do carro popular, o carro popular, foi uma ideia tão tosca que o Lula falou de qualquer jeito, o que que aconteceu? As montadoras que já estavam em crise, que já estava com excesso de estoque no pátio, tiveram uma queda adicional nas vendas, quem as concessionárias mesmo e lojas de carros usados, também que entraram em crise, porque as pessoas pararam de comprar para esperar o bendito carro popular, e agora parece que o carro popular não vem, sabe por quê? Porque o programa de incentivo a carros populares do governo Lula foi repaginado e deve focar no transporte público e de carga, pelo menos é isso que promete o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se reúne hoje com o presidente Lula para apresentar essas mudanças, mesmo com o foco em ônibus e caminhões, todavia o governo ainda diz que o carro será contemplado. Mas, meus queridos, lembra que a gasolina já aumentou? Ela caiu para já aumentar? Para bancar o custo desse programa, além daquela tática, que foi sem essa supimpa no governo Dilma, que é do conteúdo nacional, para sustentar o custo desse programa, que pode chegar a um bilhão de reais, Haddad pretende antecipar a reoneração do diesel, que estava prevista para ir até o final do ano. Ou seja, um país que não tem ferrovia, Elaine, um país que tudo é transporte rodoviário, a gasolina já está cara, 43,4% das famílias endividadas. Gasolina alta, quem é que vai ter crédito para comprar carro, quem é que quer comprar carro com a gasolina alta e quem é que vai ter dinheiro para comer porque vai subir o diesel? E subir o diesel vai subir o preço dos alimentos e da inflação. E que vantagem, que ideia louca é essa do caminhão e do ônibus popular? Agora são 15 horas e 5 minutos. E aí eu volto de novo na história da agenda da sustentabilidade. E aí a gente volta de novo a dizer o quanto o Lula 3 está parado no tempo, o quanto ele está totalmente desatualizado, o quanto ele está usando da mesma política lá do Lula 1. Como é que a gente fala em carro popular quando a Europa inteira, o mundo inteiro está terminando com o carro a combustão, quando a gente fala que a gente tem que trabalhar com energias renováveis. Aliás, o PT, uma das pautas do PT para eleger Lula foi justamente a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, de energias renováveis, né? Tanto se bateu aí no ex-ministro e atual deputado Salles nessa questão do desmatamento, mas a gente não vê essa pauta caminhando e agora se fala em carro popular. E para além disso, né? Vamos lá. Eu vi o preço do carro popular, estava vendo essa matéria agora lá fora enquanto estava lá, parece que é 50 mil reais e aí vai dar um desconto de 10%. Me desculpa, com o salário mínimo que a gente tem, onde que está popular esse carro? Mas ele aumentou em 18 reais o salário mínimo. É, então, mas aonde que está, assim, você faz uma conta rápida, quantos anos a pessoa vai ter que trabalhar para conseguir juntar dinheiro para comprar o tal carro popular, né? A combustão, diga-se de passagem, né? Aliás, eu estava lá na Universidade Sapiens e lá os alunos se reuniram no campus para brigar com a história do uso com a universidade que mantinha contrato com empresas que utilizavam combustível fóssil. Aqui no Brasil a gente não vê se falar disso. E é impressionante, deputado, porque o Brasil, de novo, é um país que tem tudo para ser potência nessa questão de sustentabilidade. Então, me deixou muito nervada, sinceramente, ouvir essa história de carro a combustão popular a preço de 50 mil reais. Então, pelo menos alguém teve lucidez. Aliás, Haddad tem me surpreendido em muitas coisas, porque não gostava dele quando ele era prefeito de São Paulo. Não acho que ele foi um bom prefeito de São Paulo. Mas agora eu vi a briga dele aqui com o prefeito de São Paulo, foi até a Tarciso, né? Para falar da questão aqui urbana da cidade de São Paulo, que está totalmente desorganizada. Nós vamos falar disso hoje ainda. Aqui, ó. E agora ele leva a pauta do transporte coletivo e de não reonerar o diesel. Faz todo sentido. Acho que certíssimo Haddad. Mas tem alguns pontos aí que precisam ficar claros. Primeiro, foi a Dilma, com o programa dela de incentivo à compra subsidiada de caminhões, que jogou o setor de transporte de carga no caos. Porque você pegou uma linha artificialmente reduzida de juros e preço e fez com que esse setor de transporte de cargos, caminhoneiros, autônomos e tudo mais, se endividassem para comprar esse monte de caminhão na época da Dilma. O que aconteceu com o frete, com excesso de oferta? O frete caiu. É lei da oferta e da demanda. O frete caiu. A turma não conseguiu pagar a parcela dos caminhões que eles tinham comprado financiado. Então, toda vez que você cria no mercado uma demanda artificial, você vai gerar daqui a pouco, em algum momento, um desequilíbrio justamente dessas relações de mercado. Então, não tem sentido, sob o ponto de vista comercial aqui, você criar uma falsa demanda a custo de dinheiro. Porque quando você abre mão de impostos para ter um programa subsidiado desse, você está abrindo mão de dinheiro para a saúde, para a educação, para a moradia, para a segurança pública, para dar dinheiro para a montadora. Não tem encabimento. É mais fácil você pegar o cheque e dar dinheiro direto para o funcionário da montadora. Porque ninguém compra esse financiamento. Exato. Está pagando, está dando dinheiro para o banco que faz intermediação, percentual de administração e tal. E quem quer carro popular, não tem lá. Chega assim, ó, com o bolão de dinheiro assim, pá. Dá o corcel. Dá o corcel. O Fusca. Então, esse é o aspecto meramente comercial. Com relação... Agora são 15 horas e 9 minutos e nós estamos falando do carro popular. Com relação às questões ambientais, a grande questão aqui, o grande tema de solução para o Brasil, para o veículo de transporte individual, privado, é o etanol. Nós temos a melhor fórmula do planeta, que é o veículo a etanol e o desdobramento disso, que é o híbrido etanol flex, aquele que é o elétrico com motor a combustão a etanol. Então, ele usa o sistema elétrico do próprio motor, alimenta o carro e quando acaba, tem algum problema elétrico, acaba a bateria, você tem o etanol para usar. Ele se retroalimenta, basta colocar o etanol no tanque e o desdobramento disso no futuro vai ser o hidrogênio a partir da molécula de etanol. Nós não temos nada que ir para carro elétrico aqui no Brasil. Não tem o menor cabimento. Nós temos o melhor sistema, que é o etanol. Combustível renovável, que fixa carbono no solo, a plantação, que gera emprego aqui no Brasil. Carro elétrico é coisa de europeu. Aqui no Brasil, faz sentido o transporte elétrico para o transporte coletivo urbano. Apenas e tão somente. Para veículos de uso individual, a solução ambientalmente e economicamente mais lógica é irracional, é o etanol. Essa balela de carro elétrico é lobby de algumas empresas que lá fora, lá fora, tá? Mercedes, General Motors, Ford e tal. Essa turma quer acabar com o motor a combustão lá fora, porque lá fora não tem alternativa e quer impor para o Brasil uma solução de carro elétrico que para nós não é bom. Não é bom. Por que o etanol está tão caro antes? Não, mas é assim, a gente tem que... O etanol guarda uma correlação, desculpa. O etanol guarda uma correlação, como ele é um combustível substituto da gasolina, toda vez que a gasolina sobe, o etanol, por regra, também sobe, porque é uma paridade. Você tem uma diferença, tem um delta entre o etanol e a gasolina justamente para ele ser economicamente competitivo, mas ele também não pode diminuir muito porque os veículos de colheitadeira, o transporte, são movidos a diesel. Está havendo no mercado, de maneira muito inteligente, veja como o setor de etanol precisa ser protegido. Está havendo no mercado uma substituição do diesel pelo biodiesel e também dos outros combustíveis pelo biogás. Então, hoje, se você olhar bem no setor de cana-de-açúcar, de etanol, você produz o etanol, além do açúcar, essas coisas você já conhece, também o biodiesel, que pode ser feito com farelo de soja, com vários outros produtos, milho, inclusive, e também o biogás. Então, não tem sentido a gente comprar essa agenda europeia de carro elétrico, é uma bobagem isso daí. Você pode usar o veículo elétrico para transporte coletivo urbano. O resto é carro a etanol, a nossa solução. Essa política... Deputado, eu discordo um pouco porque, primeiro, a gente não tem condições de atender a demanda e, segundo, a gente também tem emissão de carbono quando a gente fala em plantação de, quando a gente vai fazer o cultivo da cana, a menos que a gente desenvolva uma tecnologia que impacte menos. Mas essa é uma grande discussão. Como é que a planta faz fotossíntese? Não, não, peraí. Esse assunto eu conheço bem. Como é que a planta faz fotossíntese? Tem um fotógrafo e a planta faz assim. Absorvendo carbono. Absorvendo carbono. É isso. A produção de cana e açúcar, ela é fixadora de carbono no solo, é o contrário. Ela não emite carbono. Tanto que o problema da cana sempre foi a queimada. Exatamente. Mas não tem mais queimada, praticamente. A cana é colhida mecânicamente. Praticamente. A gente ainda tem a demanda. Tem uma demanda que hoje só se tem que não poluir. Nós precisamos de proposta. Agora, o carro popular não vai ser a solução para isso. Com certeza não. O carro popular, com certeza, que o carro popular vai poluir mais do que o importado. Isso. Ao escapamento... Mais uma grande mentira do governo do PT. Na verdade, o que o Lula quis com isso? Ele vendo montadoras parando as fábricas, dando férias coletivas para um setor que para ele é muito caro, que ele foi sindicalista e brigou por tantos empregos. Ele começou a ver gente sendo demitida, fábrica fechando. Ele não fez um gesto para o cidadão que compra carro popular, que como a Deys fez o cálculo aqui nem dá. Ele fez um gesto para as montadoras. Mas quem vai querer produzir se ninguém vai comprar? Vamos fazer um acordo aqui? Eu dou um incentivo. Eu dou um incentivo. Eu dou um set positivo. Eu dou aqui algum incentivo. Vocês tentam tocar a fábrica aí. Não demite tanta gente. Não dá febre. Então, o acordo foi com o industrial. Não foi com o cidadão que vai comprar. O industrial também sabe que ninguém vai comprar. Agora, vai subir o diesel. Vai ter inflação. Eu já falei isso aqui, Deys. E vou repetir para você. Primeiro, o governo Lula. É igual a trilogia do Poderoso Chefão, Francis Ford Coppola, que me perdoe esta comparação. Mas, assim, primeiro, é um clássico. Você até chega a criar uma simpatia pelo Gannister. Segundo, o Poderoso Chefão. É cheio de emoção e também muitas revelações do passado. E o terceiro, o argumento histórico é maravilhoso. Mas o elenco é tão ruim, tão ruim, que para quem gosta da fábrica, a franquia quer esconder da série. Pavinato, acho que essa foi uma das analogias mais perfeitas que eu vi. E eu estava escutando o Ricardo falando aqui. Eu estava pensando nessa questão dos carros populares e também na questão da moeda única aqui latino-americana. Nossa. Que é um reset latino que o Lula tenta fazer. Mas é muito soluções superficiais para problemas profundos. O Lula 3 tem feito muito isso. Tem todo o embasamento histórico. Já viveu toda a história. Mas continua preso no passado. E aí ele vem com essas soluções sempre muito simplistas. Como se... Eu acho que... Eu vi uma matéria falando sobre essa questão dos carros populares. E aí o jornalista falava que o setor estava muito preocupado porque o Lula estava fazendo do Brasil um balão de ensaio. Então estava sempre testando para ver como o mercado reagia. E ainda nessa esteira do que o Bissoli falou, é muito isso. Gera uma manchete positiva, todo mundo se anima e esquece um pouco. Fazer do país um balão de ensaio, você faz da população cobaia, não é? Exatamente. Mas é exatamente isso. Mas o ponto todo é aquilo que eu falei no início aqui. São soluções muito superficiais para problemas que são muito mais complexos. Mas ele vai gerando manchete positiva e aí vem a próxima pauta e a gente esqueceu a anterior. Esses tempos ele voltou até com o fiscal do Sarney, quando falou que ia baixar o preço da gasolina. Isso que eu ia falar, ele está muito preocupado. O fiscal vai olhar na bomba. Vamos combinar que o... O fiscal do Sarney. É, ele queria fazer o fiscal do Sarney. Mas daí deu uma semana, já subiu de novo e já esqueceram a ideia. O que está estragando o Lula é essa carcaça que ele trouxe emocional para o Lula 3, né? Muito ressentimento. Muito ressentimento. Aí quer voltar com o carro por conta do passado dele no ABC. Agora quer trazer o Zanin para ser ministro. Como se ele tivesse feito o carro doidado, né? É isso, Elayne, infelizmente... Como se ele tivesse ficado no chão de fábrica. Até para aqueles que o apoiaram e acreditavam na sua competência de um Lula 3, percebe que o presidente está ultrapassado. Ninguém vai resolver os problemas do presente e do futuro governando como se fazia no passado. O Lula está passado para o cargo, ponto. É isso. É, está ultrapassadíssimo. E pior, não está com o ministeriado, né? Com um conjunto ali, uma equipe que está dando um hello e falando... Imagina, que parece um banzé no oeste. Parece um banzé no oeste esse ministeriado. Não tem um que salva. O Rui Costa foi falar do país das maravilhas, que é Brasília. Começou a tomar crítica dos deputados do próprio PT essa semana. Não, não, ao contrário. Ele quer trazer... Exatamente. Ele quer trazer a capital para o Rio de Janeiro. Para São Paulo, para o Rio ou para a Minas. Quem sabe na Bahia. É ruim, essa ideia eu não discordo. A capital de Brasília trazer para São Paulo ia melhorar muito o país. Mas não pelos argumentos dele, né? Não, eu acho que a gente não encosta. Mas que eu acho que a capital fica isolada lá. Imagina o que ia ter de obra, trazer a capital para outro lugar, levar a capital para outro lugar. E o caos que ia ver na São Paulo? Ia ter que chamar o debreche. Mas é importante o poder ficar próximo da sociedade, para que a sociedade deserça. Mas a sociedade não é São Paulo. Aí a gente ia pegar toda a estrutura de Brasília, mas não é São Paulo, Brasil. Mas todos... Espera aí. É que você não anda de ônibus. É a idade do Brasil. Você não anda de ônibus, meu amor. Você não anda de ônibus. Não é São Paulo, mas o terminal Tietê é como se fosse a Roma do Brasileiro. Imagina que o estado circulando aqui em São Paulo. É a Roma. É ônibus de todo lugar. Agora, o que chega em Brasília? Sim. Mas a ideia, quando se levou para lá, era o desenvolvimento do São Paulo. A ideia de quando se levou para lá de Justelino, para mim, era justamente... Quebrou o Brasil, levando a capital para lá. Não se levou para nada e tirou o poder do Jujú. O Jujú... O Jujú, para mim, ele não queria protesto. Eu acho que a gente só vai conservar mais São Paulo, que aqui já é a capital do dinheiro. Se não for isso, vai dar... É que o Brasil vive em conflito. Vai dar B.O. É por questões de defesa. Para ficar mais no centro, é capacidade de artilharia antiaérea de segurar alguma coisa antes de chegar lá. Esse é o argumento dos militares. Pode ser também. Nossa, a gente brinca tanto, né? Agora, você tem um país com capital costeira, você facilita o acesso de torpedos. Mas isso é na época das caravelas. Só estou dizendo que é mais um dos argumentos, não que eu concordo, mas tem uma discussão de defesa para isso. O Putin consegue atacar aqui, na mesma hora. Consegue. O argumento consegue. Sim. Qualquer um consegue. Até o Bin Laden morto, acho que consegue acertar aqui. De tão... É, tá complicado. Ninguém precisa de gente inimigo lá fora, a gente já tem aqui dentro. Até o presidente americano que anda tropeçando consegue acertar o Biden, né? Pois é.